Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu tenho mais uma teoria sobre Cobra Kai. E essa teoria parece maluca, mas vocês vão ver que não é tão maluca assim, galera. E essa teoria envolve dois personagens que vocês estão sempre falando aqui no canal. Vocês estão sempre falando no nosso grupo do Discord, lá no grupo de membros do WhatsApp. E eu estou falando de Terry Silver e Mike Barnes, esses dois personagens icônicos de Karate Kid 3. Então meus amigos assistam esse vídeo até o final porque ele está bem detalhado e a gente vai trazer uma teoria com bastante embasamento para vocês. Agora, se você não gosta muito de teorias, infelizmente esse vídeo não é recomendado para vocês. Mas como eu sei que todos vocês são muito fãs de Cobra Kai e adoram demais uma teoria, eu tenho certeza que essa teoria não vai decepcionar vocês. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Todos vocês sabem que em Karate Kid 3, Terry Silver prometeu 50% na sociedade dos dojos se Mike Barnes vencesse Daniel Larusso no torneio. Ao telefone disse que se eu conseguisse vencer esse tal de Larusso no torneio, ia me dar 25% de sociedade na sua academia. Preciso de 50%. Mas Mike Barnes acabou perdendo e a sua derrota está muito ligada às ordens de Terry Silver, que não quis que o Mike Barnes nocauteasse Daniel logo no começo da luta. Ele queria trazer dor e sofrimento para Daniel Larusso, para vingar o que o Sr. Miyagi havia feito com o Chris. Vocês lembram que o Chris deu a porrada lá nos vidros do carro e machucou as duas mãos no confronto com o Miyagi. E aí o Terry Silver veio para trazer caos e destruição na vida do Daniel e do Miyagi. E Terry Silver acabou usando todos os seus métodos para tentar ferir Daniel Larusso, inclusive ele mesmo treinando o Daniel antes do torneio. Mas com a chegada de Mike Barnes, a parada ficou muito mais sinistra, porque o Mike Barnes era um campeão nacional que veio único e exclusivamente para destruir Daniel Larusso no torneio e acabou não conseguindo completar o seu objetivo. E com a chegada de Terry Silver nesta quarta temporada, será que nós também não teremos a chegada de Mike Barnes para cobrar de Terry Silver tudo aquilo que não ficou explicado após o final do terceiro filme? Mike Barnes chegou inclusive em Karate Kid 3 a pedir esse acordo por escrito. Você luta tão bem quanto o negocio? Melhor. Tenho 50%. Me dá isso por escrito? Hoje é o meio dia. Pensem nos impactos que essa derrota para Daniel Larusso poderia ter trazido para a carreira do atual campeão nacional Mike Barnes. Porque Mike Barnes ficou com a sua imagem completamente manchada por causa de Cobra Kai. E nós não sabemos o que aconteceu com ele depois disso. E voltando agora para o final da terceira temporada de Cobra Kai, Krizy liga para o Terry Silver. Possivelmente agora para pedir mais uma ajuda para aquele seu amigo de guerra que lhe deve a vida. E ele não vai se negar a ajudar o Krizy. Mas qual é o tipo de ajuda que Krizy precisa agora? Financeira eu acredito que não é. O que ele vai precisar agora é unir forças, fortalecer o Cobra Kai. Porque agora Daniel Larusso e Johnny Lawrence estão unidos. E por que o Dojo Cobra Kai agora está bastante enfraquecido nas mãos do Krizy? Porque o Krizy apesar de um sensei muito experiente, um sensei muito impiedoso, o Krizy é um senhor de idade. Ele não consegue treinar os alunos como ele treinava antes, isso está muito claro. Por isso que ele precisava da figura do Johnny Lawrence do seu lado em Cobra Kai. E logicamente Johnny Lawrence não quis permanecer do lado do Krizy. Então é por isso que eu acho que Mike Barnes poderia preencher perfeitamente essa figura que seria do Johnny Lawrence dentro de Cobra Kai. E ele poderia iniciar o treinamento do Robby. Mas um treinamento pra valer, afinal de contas o Mike Barnes era um campeão nacional e tinha muitas técnicas agressivas que nem Daniel e talvez nem Johnny Lawrence tinham. O Robby por sua vez ficou do lado do Krizy. Ele tentou inclusive convencer o Johnny a recuar e voltar pro Cobra Kai. Mas o Johnny acabou não escutando o próprio filho e o Johnny quase matou o Krizy. Ele só não matou o Krizy porque o próprio Robby foi lá e interferiu. O que fez o Johnny revidar e nocautear o próprio filho. Nessa luta Krizy também quase mata o Johnny Lawrence. Mas ele foi impedido por Daniel Larusso que aplicou em Krizy o seu último treinamento do Miyagi-Do. E o Daniel também quase finalizou o Krizy. Krizy quase deu um fim pra vida do Krizy e isso só não aconteceu porque Samantha e Miguel chegaram para interrompê-lo. Então percebam como o cenário está caótico e como o Krizy está muito mais enfraquecido agora. E o Terry Silver assim como o Krizy também já está com a idade avançada. Ele não tem mais o gás e nem o pique pra fazer o verdadeiro treinamento dos seus alunos. Por isso que eu acho que Mike Barnes é o cara ideal pra ocupar essa posição. Porque ele vai ocupar essa posição e ao mesmo tempo firmar um novo acordo com o Terry Silver. Nós já sabemos também que o ator Thomas Ian Griffith já está aposentado. E a sua participação na série seria para completar esse elo de ligação que colocaria Mike Barnes no jogo. E por que eu continuo insistindo que Mike Barnes pode entrar nessa história? Porque eu tenho acompanhado o ator Sean Cannon. Vocês viram que ele deu uma entrevista inclusive aqui pro canal. E eu cheguei inclusive a brincar com ele perguntando sobre como estaria Mike Barnes nos dias de hoje. E nas respostas ele falou várias coisas e tal. Mas em nenhuma das respostas que ele deu foi ligado ao Karate. Será que o ator também está escondendo alguma coisa? Uma pequena dica sobre isso é que o ator voltou a treinar Karate. E um dos últimos treinamentos que ele divulgou nas suas redes sociais aparece ele treinando Karate com quem? Com o Vidal, um dos personagens do primeiro filme Karate Kid. Será que Mike Barnes realmente vai dar as caras nessa quarta temporada? Eu acredito demais que Mike Barnes possa voltar sedento por vingança. Vingança contra o próprio Terry Silver inclusive. Mas acima de tudo vingança contra Daniel LaRusso que arregaçou com a carreira de campeão nacional. E com isso também a gente abre um arco pro próprio Daniel ter um novo conflito com o Mike Barnes. Fazendo o Daniel travar seus peripaques igual do Chaves. Igual a Samanta teve no seu confronto lá com a Tori. Inclusive o próprio Daniel já usou a sua luta contra o Mike Barnes como exemplo de como superar o medo. Mas será que ele realmente superou? Um encontro desses dois poderia responder essa pergunta. O ator Sean Cannon também teve a sua imagem divulgada na terceira temporada nesses flashbacks. Também participou de lives com o elenco juntamente com o ator Thomas Ian Griffith, o Terry Silver. Então galera, o cenário começa a se modelar pra esse lado e pra participação desses dois grandes personagens. Nós vimos também que a terceira temporada foi muitas referências, fez muitas homenagens ao segundo filme. E nessa quarta temporada, por que não revisitar o terceiro filme? E pra revisitar o terceiro filme, logicamente teríamos que ter o retorno dos dois antagonistas, Terry Silver e Mike Barnes. Então tudo começa a fazer muito mais sentido agora. E agora pra fechar com chave de ouro e explodir a cabeça de vocês e o resultado disso vocês irão assistir na próxima live, se liga só. Vocês já pararam pra pensar que todos os principais lutadores jovens já estão prestes a completar os 18 anos. O que isso significa? Que eles não vão mais conseguir competir no torneio sub-17 de All Valley. Qual será o próximo passo desses lutadores? Miguel, Rob, o Falcão, a Samanta, a Tori. Qual será o próximo torneio que eles vão enfrentar? Seria agora um campeonato, um torneio nacional? E aí quando a gente fala em campeonato nacional, quem era o campeão nacional? Era o Mike Barnes no terceiro filme. Então pode-se também elevar pra um torneio muito maior para as próximas temporadas. Mas esse é assunto pra live e eu quero que meu amigo Charlie Borba fale um pouco sobre isso, porque ele fez uma teoria muito legal que eu achei muito interessante. Então na próxima live, galera, com a presença do Yuri Tupper, o dublador do Falcão, a gente vai jogar essa teoria pra cima e ver qual vai ser a reação de todos vocês aí. As camisetas do Dojo Presas de Águia já estão disponíveis no site do nosso grande parceiro, a Tumba Store, e o link está aqui na descrição. Galera, adquirem em primeira mão essas camisetas. Tá muito legal e a minha já tá a caminho. E o conteúdo de Cobra Kai não para aqui no canal. No próximo vídeo nós teremos aí as 10 perguntas que ficaram sem respostas da terceira temporada. Se você quiser saber quais são essas 10 perguntas, acesse a comunidade aqui do canal, que as perguntas já estão lá e vocês já conseguem tentar respondê-las. Eu duvido muito, mas eu quero saber a resposta de vocês. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, pra receber os nossos vídeos de Cobra Kai, porque tem muita coisa vindo por aí. Eu fiquei mais de 30 dias sem conseguir falar sobre Cobra Kai, mas galera, eu tenho muitas teorias que eu fiquei formulando nesses dias que eu fiquei com embargos aí da Netflix. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!